Como o gestor do Telecom pode resolver problemas e otimizar custos por conhecer o prestador do Telecom? Simples. Existe a metodologia que eu ensino que é a Reduza Custo Todo Mês, onde eu passo um curso, mentorias, até nessa aula que eu estou dando para você aqui, como eu acredito que seja a melhor forma de você gerenciar os recursos do Telecom, que é telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, alguns serviços que você consegue gerenciar. E na metodologia existe o pilar negociação e o pilar gestão. O pilar negociação é você buscar os melhores preços, não necessariamente o menor, mas o melhor, porque você tem que aliar preço com o serviço funcionando. Não adianta eu pagar R$1,00 e o meu serviço não funcionar, e eu pagar R$10,00 e o serviço funcionar. Beleza, é isso que a empresa precisa, que a organização tem necessidade de ter o serviço funcionando. Então, quando você conhece o prestador de serviço, ou seja, você sabendo como ele funciona, você consegue otimizar custos. Você sabe quais são os planos que a Clara oferece? Você sabe como é que ela funciona a parte de renovação de contrato, aquisição de contrato, portabilidade, mudança de plano, diversas outras opções que existem para você otimizar os custos. Então, no pilar negociação, quando você conhece o seu prestador ou o seu concorrente, estou aqui falando da Clara, você pode ter um contrato com a Vivo, com a TIM ou com outra prestadora, e é importante você saber disso, seu prestador atual ou o concorrente, porque você vai otimizar custos, pensando no pilar negociação. No pilar gestão, é você gerenciar as demandas. Então, como é que você acessa a fatura, quais são os sistemas que existem, mas você gerencia os recursos, se tiver problema, como você resolve, quais são as formas de atendimento, tem ouvidoria, como é que eu faço XYZ, a área de vendas consegue me apoiar em algo. São esses os pontos que você vai ter velocidade para resolver as demandas, porque venda é um processo que, no meu ponto de vista, você vai fazer uma vez por ano, um processo mais curto. Auditoria, por exemplo, de fatura, todo mês. Se tiver algum problema com a linha, você tem que resolver, você não vai demorar tanto tempo, você tem que ter velocidade para aquilo. Imagina que uma linha de um diretor fica parada por duas semanas, três semanas, um mês, o diretor te mata, mais ou menos isso. Mas é simples, eu já tive demanda aqui. Kleber, o diretor teve a linha bloqueada, aconteceu isso e isso e isso. Você, como gestor do Telecom, tem que parar as demandas e, beleza, resolve. E aí, se você conhecer a prestadora, saber como você resolver, é a melhor forma possível. Vai otimizar tempo e também, por consequência, custos. Então, existem esses dois cenários que eu acredito que sim. Por você conhecer o seu prestador de serviço, saber como ele funciona, isso vai te otimizar tempo e dinheiro. Principalmente para a sua organização. Seu chefe, seu gestor, seu diretor, ele vai achar ótimo. Se ele te der uma demanda, um problema agora, você resolver ele rapidamente. Assim como, ó, o custo está alto e você conseguir otimizar. Conhecendo o prestador é o primeiro passo mínimo para você conseguir esses dois pontos. Ótimos acústos e tempo.